olá pessoal lindo dia pessoal bom dia para vocês aí meus queridos seguimores estamos aonde na zero 30 rumo a osório tudo bem com vocês pessoal passando aqui para mostrar para vocês nós estamos fazendo um testezinha aqui numa caminhonete qual é a caminhonete e dá um bom dia e se o pessoal tudo bom como é que vocês estão a splinter pessoal aqui veio com a torcida olha aqui veio com a revisão com um amigo nosso lá em cliente eu estou dando uma testada já nela aqui e vendo como quer viajar com essa aqui essa splinter vai ser feito no motorhome ano que vem agora que eu já vou fazer uma uma revisão pelo geral freio e suspensão é o nosso ainda pessoal é nosso é o nosso 2014 no intenso é uma caminhonete boa de viajar pessoal e nossos planos a partir de cobrar uma escrita para fazer o motorhome para viajar com vocês também né se Deus quiser e eu creio que Deus quer né a gente crescendo o canal aí que está ajudando nós e é o nosso plano está conosco também o Nolan e aí pessoal vocês estão bom se não estão ficar agora com essa live aqui abençoado com esse vídeo aqui abençoado verdade pessoal a gente tem canal senhor tem dois canais do Silvio Segredos do Piscina e o Silvio Traída é movimento e o teu irmão e o teu irmão e o Nolan tu tem canal não conta para nós aí a tua vida no olha pessoal é isso aí então olha que lindo pessoal uma curva bem acentuada nós tava indo rumo ao Osório e agora já estamos voltando voltando é só um teste drive mesmo né Silvio e ela é bem espaçosa pessoal bem confortável viaja três pessoas na frente tranquilamente aqui bem confortável e para gravar é bom é para gravar é bom olha lá a eólica pessoal que lindo ó ainda bem que o Silvio vai para Capivari e Santo Antônio da Patrulha também né vai para o outro lado é daí vai a direita e a direita ela vai pegar frio aí e você olha que é bem pertinho pessoal ainda bem que o Silvio lembrou né de de nós fazer esse videozinho aí para vocês ó a gente tem que comprar uma dessa para colocar em ventilador lá em casa vai comprar um ventilador desse grande praça é verdade e a gente vai te dar um cheadinho do vídeo mas é é a janela aqui para dar um barulho de xarope é pessoal que ela não tem ar condicionado eu acho que ele vai colocar depois né quando quiser um barulho ele vai ser colocado se é o ar condicionado dela para toda ela olha os amaricá pessoal ó tudo florido ó avisando que o inverno está aí ó e tem cheio das duas laterais essas moitas aí é uma planta chamada kitoco ela cura infecção intestinal a kitoco chegou a falar que dia é hoje? hoje é dia 20 né hoje é dia 20 20 do 3 vê no meu celular não? é hoje é 20 o pessoal está limpando ali ó é ali pessoal estamos bem de fronte a empresa aqui a empresa né seu iólica né é aqui onde ele escude né é aqui onde ele escude pessoal olha que lugar bonitinho né pessoal ó o ventinho não está forte ó ó o ventinho de leve ó voltando agora para Tramandaí capital das praias e o grande do sul litoral norte gaúcho olha lá a fileira pessoal se vai quase nem dá para ver no vidro tem que fazer tudo assim por aí bonito né que lindo muito lindo aí pessoal os campos também com o gado ó é vida né é vida lá o cavalo lá e tem cavalo e tem gado pessoal tudo misturado aí ó pegamos de novo a estrada bora lá para Tramandaí já viajamos e já voltamos né e já nos imaginamos já andando na nossa já né é pela fé né Deus é Deus né Deus tem o poder disso e muito mais já vamos nos imaginamos viajando já com vocês é verdade Deus tem o melhor pra mim os cavalos bonitos os cavalos bonitos bem alimentados aí é o tratamento que eles têm né alimentação eles dão cenoura eles dão cenoura sabia pessoal é exemplo cenoura eu acho que ia sair um condomínio o Giovanni andou filmando aí é esse tempo atrás lá vamos lá então agora pegamos a direita fala mais sobre essa caminhonete é uma caminhonete muito boa pessoal energia bastante ela é da Motorhome ela é alta ali atrás tu consegue ficar de pé ali né tem uma mecânica bastante confiável também né é uma caminhonete top legal né senhor 030 de novo pessoal já estamos voltando para casa ela é melhor que o carro pode dirigir não é melhor que o carro assim o carro eu acho tem o carro da porta o carro fica bem posicionado aqui também no banco tem a porta desconfortável com as pernas tudo bem alta isso daqui é bom para dormir sim e lá atrás né é uma caminha, fogão, geladeira é condicionado tem uma casa mesmo é uma casa tem uma casa no motor ó pessoal vou dar um spoiler para vocês nem sei se é spoiler estou brincando o banheiro o senhor já comprou o banheirinho ele já comprou já para garantir né senhor se dá uma dor de barriga na viagem eu tenho de ir pelo menos o banheirinho ele já carrega o banheirinho ecológico já carrega na ranger já para lá e para cá que dó que a ranger não consegue ficar de pé né pessoal tem mais as gambiarra que o senhor fez ali ainda para botar o fogão a pia a pia não fogão e a para dormir né senhor assim aí ela ficou mais rasa ainda quer dizer de altura só sentado vou passar pela tenda ali aquela que faz o banho escaldicano ah é pessoal é delícia delícia mesmo vai ter mais um videozinho lá da vai ter mais um video a terceira parte da nossa pescaria em família lá no canal no ciclo ciclo é movimento pessoal depois vai ter mais um video que eu fui a torres pescar também mas eu vou ter que editar esses dois a semana da pescaria é mas logo logo já vai ter mais dois videozinho aí no canal é verdade eu gosto dessa tenda ali pessoal a litoral parece que é tem uma tenda litoral essa aí pessoal eu gosto muito tem meio caoticana caoticana com abacaxi só pedi abacaxi delícia pão também queijo óculos caipira pastel tem de tudo e mais um pouco pessoal olha essas árvores que bonita né pessoal algumas são tortas para o lado de onde o vento mais açoita mais ou menos para a tinela são deitadinha daí aí a ceia bem deitadinha pessoal as árvores ficam aqui no meio tem umas parece que tem as árvores lá da África norte ali do lado da esquerda tem a melaria e a cafeteria que o vojano e a avó bia amam vir tomar café ali quando eles vêm para cá eles já passam ali e tomam o cafezinho deles e agora que é muito bom é verdade gente foi é bom essa eu gostei do pastel muito bom pastelaria rota 30 aí pessoal pastel seis e cinquenta tem café e eu acho que é almoço tem suco sim que dizia que na parte tem comida com uma foto de batata frita assim é não então serve em almoço e almoço gostei da esplenteira pessoal se eu tivesse dinheiro eu comprava um bem confortável os bancos bem confortáveis as tuas pernas ficam retinhas direitinhas eu gosto de ficar assim que tu põe os pés esteja sentado vou mostrar aqui para vocês esteja sentado e os pés encostados no chão direitinho mas encostando a perna no banco do carro eu só fico dedando o pé no chão estamos quase passando no pardal as arvorezinhas tortas pessoal que eu falei para vocês parece 0,30 passando pelos pardais a 80 por hora será que funciona passando a água a ver se vai funcionar não depois mais ali na frente vai ter o desafio jovem os gedeões tudo isso na 0,30 que céu lindo né pessoal olha que dia iluminado abençoado por Deus nosso Senhor lindo maravilhoso e ali está a placa limite do município de Osório entramando aí ah é aqui então aqui agora nós estamos entramando aí já estamos entramando aí pessoal desafio jovem de gedeões aqui à direita a direita ali e por aqui não sei onde tem o presídio também pessoal é aqui também tem lei já passamos já passamos pelo presídio então é a entrada que vai para o presídio de Osório é lá atrás porque aqui já é tramando aí aqui é uma confusão diz que a direita é Osório a esquerda é tramando aí exigir um seguidor até perguntou lá então tá pessoal vamos encerrar o videozinho já está 12 minutos de vídeo pode ser é muito ruim de filmar né dois braços os braços vai ver os braços vai chega um chega um ponto pessoal que parece que tem 10 quilos um celular na minha mão quero agradecer o pessoal que tem lá no canal minha círcula ele é movendo ah verdade bem lembrado está ajudando lá pessoal está vindo para o lado na hora de monitorização obrigadão aí pessoal vamos lá obrigadão e eu também não falei pessoal que o meu canalzinho é Sandra Bandeira Família e Natureza lá no início eu não falei tem uns que me conhecem outros vão ver pela primeira vez esse vídeo e a gente faz videozinho aí pela cidade de tramando aí às vezes Osório em pé mas é em pé Santo Antônio mostrando aqui um pouco do que a gente pode para vocês tá bom pessoal beijando o coração de vocês aí que Deus abençoe vocês grandemente muita paz muita saúde vamos passar a polícia rodoviária ali com vocês aí a gente encerra o videozinho aí mas o Silvio já vai se despedindo com isso né Silvio é isso aí pessoal muito obrigado por tudo quanto você tem feito para os canais para os curtidos para os compartilhamentos aos novos inscritos também que estão chegando aí nos canais muito obrigado e que Deus continue abençoe com vocês com também amém e o Nolan também aí pessoal ó polícia rodoviária aqui de tramando aí já e ali é o parque histórico nossa bandeira ali do Rio Grande do Sul e a nossa bandeira do nosso país e o Nolan vai se despedindo tchau pessoal também esqueça de deixar o like se inscrever no canal ativar o sininho e compartilhar e o sininho que vai dar uma notificação para vocês que tem novos vídeos e tem se não perder uma live e um vídeo cada um com o seu tempo verdade pessoal então é isso aí pessoal fico um beijão no coração de vocês aí e até o próximo vídeo tchau pessoal amamos vocês verdade Nolan olhamos o lance ali no pau que lindo céu pessoal olha só esse verde da grama contraste com o verde da árvore que é mais forte com esse céu azul lá e o branquinho acinzentado das nuvens é demais né pessoal aonde desliga no dois ou no quadrado é demais